Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o canal Beleza e Taos. Gente, dando sequência ao nosso cronograma capilar aí, eu repeti a etapa de hidratação, porque quem viu o último vídeo aí viu que não deu muito certo, né? Nossa etapa de hidratação, então eu refiz com outras opções e eu espero que vocês gostem, seja que a hidratação é a etapa que a gente mais usa no cronograma, né gente? Fica repetindo, então eu tô tentando trazer opções diferentes pra vocês de máscara, de forma de uso e eu trouxe algumas dicas, então é legal, vamos lá pro passo a passo, espero que vocês gostem. Gente, então cabelinho lavado, como vocês viram aí, eu usei como pré-shampoo, esse pré-shampoo da Haskell, bendito seja, ele pede pra deixar 10 minutos, então que assim seja, deixei os 10 minutos e lavei, né? Eu lavei com esse shampoo aqui, ó, Maria Natureza da Salon Line, ele é um shampoo transparente, ó. Ele é um shampoo transparente. E a máscara que eu vou usar hoje de hidratação é essa aqui, eu misturei, na verdade, as duas, eu usei essa coquetel de Scala aqui, da Scala, ela promete uma hidratação nostálgica, eu já gosto bastante dela, como pré-shampoo e também como hidratação rápida de 3 minutos no chuveiro. E misturei um pouco dessa máscara aqui e coloquei também essa ampolinha de pro-vitamina B5, que foi a que eu usei lá no último vídeo. Então já tá aqui, ó, minha misturinha e eu vou aplicar nos meus cabelos lavados. Por quê? Às vezes, gente, acumula algum tipo de produto no seu fio e é legal você tá lavando com shampoo que tem uma limpeza mais profunda ou até mesmo um antirresíduo. De 15 em 15 dias, uma vez por mês, pra quem faz progressiva aí, dá um intervalo maior e procura usar produtos que são liberados, que não contêm esses proibidos que acumulam no fio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então, gente, vocês viram aí, eu trouxe nessa etapa de hidratação do nosso cronograma a opção de você lavar o cabelo com shampoo transparente, né? Eu que faço progressiva, eu evito ser shampoo transparente ou shampoo antirresíduo. Como já faz tempo que eu fiz o botox, eu tava olhando nos vídeos, fui buscar aí, gente, faz muito tempo. O botox da Zap, normalmente os botox, né, duram um mês no cabelo, então, assim, se for por essa teoria, não tem mais botox no meu cabelo, ele já acabou o efeito dele. Então, eu lavei com esse shampoo transparente, que eu trouxe a opção aí pra vocês, como vocês viram no passo a passo. Dei a opção também de usar duas máscaras, né, pra gente poder, que a gente, duas máscaras que tenham o mesmo propósito. Eu faço isso normalmente, misturo uma máscara com a outra e eu acho que, assim, pra quem acha que a máscara da Scala é uma máscara fraca, é uma máscara que não é tão... O profissional ela não é, né? É máscara de farmácia, mas eu acho o efeito dela super bacana. O meu cabelo se dá super com ela. E você pode estar misturando ela com uma outra, você pode estar fazendo receitinha com ela, que, assim, nem sempre o que é bom pro meu cabelo é bom pro seu. Aqui no canal eu trago dicas, eu mostro pra vocês como eu uso e o que se deu legal. no meu cabelo ou, infelizmente, que nem o vídeo anterior, que não se deu, tá? Mas se seu cabelo se deu com a máscara da Novec, gente, parabéns. Eu queria que tivesse dado no meu. Porque a proposta dela é muito boa, gente. Quem não gosta de babosa, né? A Luivera é super hidratante e, infelizmente, no meu cabelo deu ruim. Deu ruim, né? Só não deu um efeito tão legal, assim. Mas se o seu cabelo se dá, então segue o cronograma com ela. É uma máscara que tem uma proposta muito boa. Mas essas duas opções de máscara que eu dei pra vocês, ou você pode usar qualquer outra máscara hidratante. Faz esse teste aí. Pega uma colherzinha de cada mistura, coloca uma vitamininha pra dar uma incrementada, tá? Duas máscaras que tenham a mesma proposta. No caso, a gente usou duas máscaras que trazem uma proposta de hidratação. E dá um efeito bacana pro cabelo. E tá aqui o resultado da hidratação. Vocês sempre perguntam se eu finalizei com chapinha. Eu sempre finalizo porque esse corte, se eu deixar, além do meu cabelo, tá volumoso. Eu tenho muito cabelo, tá volumoso. As pontas dele ficam coisadas porque ele é desfiado. Então, não fica legal sem modelar. E eu não gosto de usar sem modelar. Então, por isso que eu modelo e finalizo com chapinha. Uso protetor térmico. Não uso a chapinha numa temperatura muito alta. E é esse aqui o resultado. Então, amores de coração, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica ligadinho aí que logo vai ter o próximo vídeo, né, da nossa etapa aí, do nosso cronograma. Que vai ser a umectação capilar. Vai tá cheio de dicas que eu já tô elaborando aqui. Já tô separando pra não esquecer de nenhuma dica nessa etapa de umectação. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, não deixe de dar like pra mim, tá? Compartilhe os vídeos aí. Comentem. Não deixe de se inscrever e de clicar no sininho também pra eu tá recebendo as notificações. Provavelmente no salmo. No final de semana eu vou postar, porque eu quero fazer uma equitação de sexta pra sábado. Então, eu vou tá em casa, vou tentar editar e postar pra vocês o quanto antes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma super beijoca da Nil, gente. Quebrei a minha unha, tá assim a cabeça do meu dedo. Foi bem na carne. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, minha beijoca. E até o próximo.